Não aceitar as condições do destino é provar que podemos estar no controle da situação. Devemos ter medo de viver, de crescer, de amar, de sentir, mas nunca de morrer. Processos de início da vida que com passos em direção à morte, um caminho para a evolução da alma. A morte não é o fim. Podemos dizer que é o início da plenitude evolutiva dos seres viventes. A beleza é algo classificado por aquele que vê. Viver bem é viver com sabedoria e viver como sonhador em uma vida aventureira. Cultive o bem viver. Cultive flores, absorvendo delas o compromisso de florescer em todos os jardins. A mensagem não deve ser resguardada. Ela precisa conquistar discípulos percorrendo o mundo, transformando, libertando, promovendo rupturas e globalizando a revolução da arte do bem viver. A arte tem vida própria. Ela simplesmente nos usa enquanto meros mortais. Não somos proprietários de nada. Não somos nada diante dessa vastidão existencial. Vivemos os fluxos diários das coisas que julgamos eternas. Não entreguemos-nos ao fascínio da ambição, se instituindo uma pessoa do mal. O eurocentrismo não tem relação com a vida, com a paz. Um sentimento de posse, de privado, devora a alma até dos artistas, que se tornaram donos de uma ideia, esquecendo da missão. Em plena consciência, analisemos as nossas intenções, objetivando a edificação de pessoas, a transformação do mundo. A mensagem do bem, do amor, da boa nova, não possui proprietários. Ela é de todos. Todos têm o mesmo direito de beber desta fonte. O saber, a clarividência, não pertence a ninguém. Saber, a clarividência, não pertence a ninguém. Não podemos limitar a arte. Ela precisa ser reproduzida, percorrendo o planeta. Em telas, papéis e discursos, a mensagem deve sobrepor o mensageiro. O verdadeiro intérprete é aquele que consegue ver a verdade entre as linhas invisíveis. Feliz é aquele que compreende as causalidades da vida, transformando o sofrimento em pensamento. Sonhar é acreditar nas possibilidades da existência, negando as improbabilidades do futuro por vir. Os grandes sonhadores vivem uma constante guerra com aqueles que não acreditam em seus sonhos. O dom de transferir o que se sabe, se concretiza com a arte de aprender o que ensina. Ninguém sabe tudo, e todos não sabem nada. Quem julga saber, não tem a compreensão de aprender. Arte e filosofia. Um texto de Diogo Caetano, na voz do mesmo. Arte e filosofia. Um texto de Diogo Caetano.